Olá, meu amigo e minha amiga, tudo isso que nós estamos andando aqui agora, em dezembro de 2022, com a 23 ou 20, estava tudo coberto de água, uns 4 metros de água para cima, aqui no cais de Itacutó, aqui na pedreira, no cascalho de Itacarami hoje, cascalho, poeira, estrada ruim, e mais uma vez, respondendo aqui a alguns companheiros aqui do YouTube, meu amigo do meu interior, você foi em um lugar lindo e não gravou com seus olhos, tem olho mais apurado de que os olhos de uma águia, os olhos de um drone, que veio lá de cima, uma águia de um falcão negro, pois é galera, brincadeiras apartes, aqui naquele vídeo que eu fiz um tempo atrás aqui, só andava, só ando aqui de bar, hoje eu estava com a vontade de vir aqui nesse local, perguntando o rapaz ali, tinha um barzinho aqui na barraca do Rio, só vendia cachaça mesmo, às vezes tinha alguém vendo, não tenho nada, ninguém vendia nem cachaça, nem peixe frito na beira do rio, hoje em dia é assim, você sai para comer um peixe frito, pegado na hora você não acha, comer agora é cedo demais aí os barranqueiros, uma hora dessa está todo mundo dormindo, eles acordam mais tarde, isso aqui é tudo topado de água pessoal, lá nas imagens, vocês vão ver que isso aqui tem vários quadradinhos, cada um tem um pedacinho aqui de ilha, eles chamam de ilha, aqui na frente aqui onde eu fiquei, na casa do tiozinho da outra vez, meu baralho aqui está balançando demais, estou de saco cheio desse negócio, ele vibra demais, no meu interior reclama demais, então estou longe de casa, vou sair do trápido e vim direto para cá para gravar, gravar conteúdo do canal, como dizem aqui, estava tudo topado, os carros vinham só até aqui galera, aqui tem uma casa do senhorzinho ali, os carros só vinham até aqui, mesmo daqui para lá a gente entrava dentro de água, o resto está, tem vezes que nem até aqui não dá para vir, tudo água, 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 beleza meu povo, vai para vocês verem aí, aqui tem um matamburro, matamburro viu Gefrim, passei cagando nas pernas, eu não gosto de passar em matamburro quando sou eleitor de Lula, quem passa em matamburro é os eleitores de Lula, o cara me liga ou manda uma mensagem para mim que eu ainda vou voltar, eu ainda vou voltar no nosso maravilhoso presidente da república Lula, de novo né, que eu voltei 16 anos, então eu votava nele, nem quem ele mandasse, eu vou voltar, vou voltar no Lula, ainda pedi perdão por ter defamado ele, as pessoas acham que uma pessoa tem o poder de mudar as coisas, ele pode mudar algumas coisas, mas eles não querem mudar, o que eles querem é viver na gotela, sem fazer nada, tinha um camarada andando no cavalo ali, se eu estiver lá, vou pedir uma volta no cavalo, se ele está, vou montar aqui o cavalo, se o cavalo não pular né, se quer cavalo de campo, então pessoal, muita gente aqui na, iludido na plataforma que vai monetizar e vai ganhar dinheiro, não estou nem aí se eu ganho dinheiro na plataforma de Youtube, moço, ah, mas o objetivo é ganhar o dinheiro, gente, o meu objetivo é ser feliz, teve uma época que eu andava de calça de 300 reais, blusa de 150, bonel de 300, chegava no carro com a moto do ano e era um cara, os três, não tinha, não tinha felicidade em mim, de repente eu me apanhei andando de bicicleta e dando risada para todo mundo, então eu sou feliz, se eu nunca monetizar, eu vou estar feliz do mesmo jeito, que vai para a Vila Florentina e vamos voltar para o nosso projeto Jair, o maior da América Latina, acho que agora o sol vai bater de frente com nós, e Deus no comando de tudo galera, sempre Deus na nossa direção e a felicidade é o que manda, se você monetizar o canal, se você não monetizar, se eu estiver falando e está piscando e está gravando, será? Esse vai ser um carro vlog, um vlog ou carro, vou parar e tentar virar a câmera, não vira a câmera não, o celular, para virar tem que parar de gravar, eu não quero parar de gravar, aqui tudo mora gente aí galera, quando na época da chuva todo mundo tem que se abrigar, nas suas casas da cidade, no lugar alto, porque quando chove, até aqui o rio joga, é, infelizmente não vai dar para gravar não, tinha um rapaz andando de cavalo aqui, já mudou sem chapéu, mas eu vou pedir o cara para pedir um copo de lei, ver se eu tenho um peixe para vender né, puxar um assunto, mas ele não está aqui agora, no momento não galera, um copo de água, se eles trazem e dar alguma coisa, eu ia parar para dar para eles, não trouxe nada, não sei se é engraça para parar né, por isso que eu gosto de andar, sempre com uma, para que a gente está com uma cesta básica hoje, dentro do carro, se quiser que está com o papo todo voltado galera, o peito todo inchado, a serra ali do homem ali está, está todo, vamos embora meu povo, para vocês que falam que eu não gravo vídeo no canal, tem que gravar de mão, talvez lá na frente eu gravo de mão um pedacinho, vocês, porque não tem jeito de gravar de mão não ai, como é que nós vamos gravar vídeo de mão, não sei o que, mas vestiu no drone, ai nós vamos gravar vídeo de mão, tudo bem, no lugar diferenciado, eu tento fazer isso, eu quero fazer isso, mas fora lá mesmo, naquele vídeo lá de porteirinha, deixou a desejar demais da conta ai, deixou muito a desejar, a prainha foi lá para baixo, quando eu estou passando aqui galera, eu só penso uma coisa, eu passo aqui com medo, eu só penso que vai, vai esbarrancar tudo, não passa aquecidura, eu confio em Deus, mas tem medo, sei lá, tem aquela sensação ruim, assistindo muita televisão, sem saber o fofo que está aqui, a terra fofa que está aqui, e o frio que eu estava sentindo de noite, agora virou que foi calor, vou chegar em casa ainda, vou tentar, com esse vídeo hoje, só de raio, a renda praia, só de raio, não passa a ver, então, deixa eu passar a ver, tipo de raio, só um pouco a ver, não passa a ver, eu vou falar tudo, é eu vou passar, eu vou descobrir que vai ficar, super bem, eu vou chorar, eu vou deixar, eu vou deixar, Deve encher de gente ai Essa estrutura aqui que é uma merda Estrutura bagaceira da merda Estrutura bagaceira da merda E a merda A merda A merda A merda A merda E a merda A merda Essa barra A merda A merda A merda A merda A merda A merda Era uma vez o projeto Jaipa Chegou um rapaz Sonhador de porteira Minha Minha Gerais O sonho dele Era de ter uma moto Ele sonhava de noite E eu comprei uma moto com saco de feijão Eu plantei uma roça Eu sempre Sempre trabalhei com meu pai Nunca fui orgulhoso Isso nunca me fez orgulho Trabalhar para ajudar a minha família Foi o maior dado da minha vida Depois que eu comecei a trabalhar Pra mim eu só fiz porqueira Comprava a DT Vendia Comprava de novo Vendia de novo Eu comprei uma DT Troquei num videocassete E numa fita de filme Severe com isso Aí depois o cara foi lá arrumou uma DT Me vendeu de volta E levou a minha caixa de som Eu ainda voltei dinheiro pro cara Que Deus o tenha né Mas negócio é negócio Eu era ruim de negócio Ainda sou ruim de negócio até hoje Todo rolo que eu faço eu levo tinta Mas se você tiver uma cabra velha Pra vender cega do oi Toda carolha E eu quiser comprar Se eu gostou meu amigo Já era Eu compro mesmo E não tô nem aí Pra quem achar que tá errado Eu vou lá e compro e pago E vou embora feliz Que eu gostei Mota velha Carro reg Comprei um quarto de cross O cara me curou Paguei mil e Oitocentos parece O cara me vendeu um carro de cross moído Não tinha nada dentro do motor Fumaça Fumaça Pra nós ligar esse motor E dar uma voltinha Gastei mais oitocentos Vindo e troquei na modinha Que eu tô lá agora Eu sou assim Eu sou assim Vamos embora pra casa agora Que já deu o que tinha de dar Botandinho Já aí Terra Querida Querida Comprei uma vez Quando as pessoas pesquisam Projeto Jaíba Não cai no meu canal O canal tá aí Era pra ser um dos mais topos Do Projeto Jaíba Mas eu não sou especialista em fazer vídeo Fazer maquiagem de vídeo Eu não sei fazer nada disso Porque o canal não vai pra frente Tá aí Um dos piores Do canal do Projeto Jaíba É o meu Tem pior Alguém que é tão safado Tão vagabundo Que eles tem dois canais Todos estão viralizados Estamos no perímetro urbano Do HP De Mucambil Brasil Projeto Domingo Estamos aqui no HP No caminho Sentido A área F Projeto Jaíba Dia lindo e maravilhoso Top das galáxias Vamos embora né MG 401 Jaíba 34km 50km Oh glória Rota das frutas Eu já saí Foi de quinta marcha ali Aqui é Escolar Aqui É o meu lugar As terras que eu me criei Eu sou um cabra do agro Mas o agro não sabe disso Colônia De vocálo E a menina da bota tá estourada no Brasil inteiro hein É um urubas Sai da reta ourobo Tô dando sinal de varão por um voo e ele não tá saindo É um cara carado É um cara carado E aí Além de securiel A galera da sala biodiesel, os transbórdios, funcionários da empresa. Já deu o que tinha de dar, se vocês gostar, gostou, se vocês não gostar, gostou, se vocês não querem assistir, não assistem, tchau, obrigado. Vamos embora aqui no Ralei do Sertão, Minas Gerais, aqui é o Estradão do Tacarambi, vocês acham que só ia ver a cidade do Tacarambi, né? Não, vocês tem que ver a cidade do Tacarambi, aqui é o Estradão do Tacarambi, meu Wilson Francisco, uma raposa aí, galera. Aqui acostuma ter bicho grande andando nessa estrada aqui, mateiro, cotia, cuteio, o Zé Grandão, bicho grande, bicho pequeno. Eita, botava com uma fita pra mim colar nesse porcaria. Os caras reclamam de tudo, mas os caras são meus amigos, meus amigos virtual, top das galáxias, Brasil e do mundo. Então, se você gostar desse vídeo aqui, sei que vocês não vão gostar, meus vídeos não estão chegando sem like, não estão chegando sem like, nem estão chegando as minhas visualizações. Então, é o que eu estava vindo pensando aqui. Família, youtuber, todos viralizados na internet. Porque o conteúdo deles é bom, meu, eu mesmo sou apaixonado por conteúdo que eles gravam. Eles pegam carros todos lascados em reforma, o outro está fazendo um Cybertruck. O carro lá da Tesla, ele está fazendo um igualzinho dente com a réplica. Eu estava vendo a visualização, o conteúdo bom da visualização. Quem que quer assistir um vídeo nesse naipe meu aqui, assista tudo bem, né? Não, porque está gostando. É, esses vídeos assim eu já tenho que sempre sair de duas pessoas, eu não tenho aquela segunda pessoa pra sair. Até que eu vou ter que arrumar esse cameraman pra sair. Eu quero uma cameraman, não quero um cameraman não, porque cameraman... Pelo amor de Deus, né? Ó, já batido uma pedra redonda ali, porque eu sinto uma dor lá no coração. Segurar um pouquinho aqui pra... Sonhei de noite que eu estava andando com a galera aqui no carro. O menino pegou aqui, arrancou tudo aqui, desmantelou tudo a cama, celular. Quer dizer, eu estava trabalhando e sonhei. Que o meu patrão não assiste esse vídeo, né? Eu dei uma cochilada, galera. Na verdade, uma cochilada que você dava é um sonho. Você acaba sonhando com alguma... Alguma coisa. Aqui é um buraco pra cada... Pra cada metro quadrado. E aí é o seguinte, pessoal. Esse é um vídeo grande, longo mesmo, daqueles brutos. Vou tentar fazer aquelas edição brutas. Só eu sei fazer, sem pé, nem meio, nem vinho. Tô com a garganta ressecada. Nós estamos no período seco. Você vê que o Tacarami tá quente. Tá no projeto Jaiba, onde é que o nosso tá tá frio. Jaiba, por ali. Agora na beira do velho Chico tava quente. Tinha que tirar a blusa. Então, é... As coisas que acontecem, né? Aqui é bom de andar de carro de boi, igual, meu amigo. Do lado de Goiás, que tá fazendo a arrumaria deles lá de carro de boi. Aqui é a estrada de carro de boi, galera. Mas aqui passa rai-lux, passa força. O cara tem uma frase que o cara fala. Aonde que... Que Charli Brau falou. Que aonde... É... Seu Camaro vai, meu Fusca vai. Pocaria de Charli Brau, moça. Aonde que Charli... É Charli Brau pra gente seguir exemplo dele. Aonde que Charli Brau tá, mano? Não sei quem lá do Charli Brau Júnior tá onde agora. Morreu. Exemplo é quem deu é Jesus Cristo. Simplicidade. Humildade. Respeito. Amor ao próximo, como a ti mesmo. Desejar pro seu próximo aquilo que você quer pra você. Ser feliz com a vitória do seu próximo, do seu amigo. Rezar pelos seus... Orar pelos seus inimigos. Perdoar aqueles que te fez mal. Isso que é... Exemplo de vida. Aí você fala... Mas você não foi nesse lugar aí... De... Não foi... De onde? Mas costum... O jeep troll seria mais... Mais bruto. Ele era preparado pra aquilo, né? Você passava aqui a 70 por hora. É só pra vocês verem. Os caras falam. Vai enjoar de ver aqueles vídeos do meu ali. Não vai visualizar. Não vai visualizar. A não ser se eu fazer... Contigo. Contar uma história de alguma coisa, né? Os vídeos meus que dão uma visualização. São assim assim. Fazer live pessoal. Não tem como fazer live. Não dá pra fazer livre, galera. Tem que molhar a garganta aqui com a água do... Jair Bauman. Do Rio São Francisco sem tratar. Nós bebeu água do Rio São Francisco sem tratar há muitos anos, galera. Depois eles fizeram os azeitas. Os azeitas foram todos bagunçados. E nós estamos pegando água. Vamos ver em outro lugar. O Rio São Francisco levou... É... Veio água. Desceu água essa noite. Pra colocar a prainha no meio do rio. Pra baixo aí. Meu amigo, no meio do interior. Esse é o vídeo do estradão. Que você vai ver balançando a câmera. Pra dar um ruim a imagem. Eu vou tentar dar um pausa aqui, mas eu vou ver. Aqui quando tá chovendo, galera. Quando tá chovendo esse 10M. Quando o Rio tá chovendo. Esse aqui só passa balsa. Aqui virou estrada da balsa. Deixo tudo de água. Vai fazer uns panoramas. Tembril cantando até mesmo. 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 Vamos embora para casa, galera. Eu não posso ficar com a cara no sol, agora é que eu vi um negócio aqui, tem que voltar aqui, galera, tem que voltar, um rebanho de um sobatuinho em outra torre, um rebanho de um varão amarelo aqui é o que mesmo? Um rebanho de uma avenida para cá, galera, a calça me assustou, galera, o sol vai empurrando ali, subir para cá, não chegando aqui, não tem nada não. Caio de Itacarandi, eu tremo todo, tirando o céu, vamos entrar dentro da cidade de Itacarandi, nosso amigo Jeff Zumberto, Drone Natureza, sempre cobrando aí. Sempre na cobrança, Jeff Zumberto, Drone Natureza, sempre na cobrança. Levantar aqui um pouco no horizonte, panorâmica da cidade aqui, tá? Mostrando o velho, a gente batou de novo, a referência de onde eu estou. Agora vamos estar trazendo para dentro da cidade, galera, já ficou muitas horas já, não sei nem que lugar é isso, só fazendo a rudeia aí, né? Mercado, será? Prefeitura, né? Vamos ver a cidade de Itacarandi aqui, o caio, a gente quietinha, galera, cedinho. Depois nós vamos mostrar mais o rio, né? Todo mundo em paz e eu, cedinho aqui, já é uma hora dessa, né? Vamos sair mais para cá, parece que é uma espécie de uma igreja. Vamos andar para frente aqui para esse bairro aqui, católica. Não conheço nada disso aqui, galera, isso é Jefferson, Belho, Chico lá em cima, terraça aí, fazendo a gente entrar dentro de Itacarandi. Eu já andei mais de 70 quilômetros. Aquela ilha lá na frente, para trazer vocês até aqui. Aí ele fala que está voando 80 milhão de altos. Domingão, São Humberto, Drone, natureza, não tem jeito, galera. A cidade das casas, muita alvenaria, né? É tremor, no verdade, quando a casa aqui é de alvenaria, galera. Raramente você vai encontrar na frente aí, galera. Casa com... De lá, já é esse bairro para cá, tudo alvenaria. Estamos aqui ali, tem um trem vermelho lá. É dia de feira aqui, né? É de barro. Está tudo certo, parece que tem uma praça aqui. Eu estou indo para lá, eu tenho que voltar para cá, galera. Deixa eu encontrar onde está com as imagens muito ruim, galera. Estão mostrando para vocês aqui. Já está 1300 e tarará. Estou com o telefone no bolso aqui, não sei se está capturando o áudio, galera. Vamos dar uma olhada para cá, por cor do sol. Show de glória. Vamos virar pelo menos uma esposa. Não vai virar, vamos virando para cá mesmo. Vamos andando para cá. Vamos. Vamos levantar um pouco para nós ver, olha. Pegar a cidade toda, né? Uma cidade grande aí, mano. Passando aqui. Vamos manter essa referência aqui. Baixando um pouquinho aqui. Depois nós volta, né? Um local muito bonito. 1400, galera. E a cidade dos pés juntos. Pode ter certeza. Lindo, 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 como diz o meu amigo. Agora que a gente vai fazer um panorâmico aqui. É só um lugar para a gente ir mais para lá. Vamos ver se a gente está longe do rio. O que é o que será? Não sei o que é esse local. Tem muita vontade de gravar esse lugar, galerinha. Vamos andar para ali, por lá nos stories. Vamos fazer uma panhada. Os canarinhos tomam conta do caramba, galera. Cadê o coreto? Cidade do sol nascendo. Itacarambi, cidade linda do rio São Francisco, no norte de mim. Se alguém chegar aqui e falar, esse cara está conversando sozinho com o celular. É isso aí, galera. Espera cá, galerinha. Agora sim. Cidade do semiárido, norte mineiro. O sol está pegando já não pegar aqui. Eu tenho que ficar andando de sol, né, galera? Tem um coreto aqui, mas eu não achei. Eu não posso ficar com a cara no sol. Um dos seus quadros aqui. O coreto está na frente, né? Eu sou bagado em outro torno. Os casarão amarelo aqui é o que mesmo? Vamos pegar uma avenida para cá, né, galera? Vamos subir para cá. Vamos subir para cá, aqui na frente. Nossa, não tem nada, não. Não sei se eu ando, se eu tremo todo. Temos bastante bateria ainda, galera. Queimar. Espera aqui. Deixa eu ver se eu estou de zoom, não estou de zoom. Levantar aqui um pouquinho o horizonte aqui. Para a gente ficar. Show de glória. Aqui também tem a referência de onde eu estou. Acho que aqui é algum poste combustível, galera. Não sei nem que lugar é isso. Mercado, será? Prefeitura, né? Cidade está quietinha, de manhã cedinho. Todo mundo em paz e eu perturbando com o drone já há uma hora dessa, né? Vamos sair mais para cá um pouco. Vamos andar para frente aqui para esse bairro aqui. O velho chique lá em cima. Tornal, eu estou ocupado no 12 aqui. Vamos sair fora dali. Vou pegar aquela ilha lá na frente. Aí ele fala que está voando a 80 metros de altura. Esse Jefferson, Humberto drone, natureza, não tem jeito, galera. A cidade das casas é muita alvenaria, né? Na verdade, toda casa aqui é de alvenaria, galera. Raramente vocês vão encontrar casa com de lá, esse bairro para cá, toda alvenaria. No estilo duas águas. Estelha de barro. Show de glória. O drone está com as imagens muito ruins, galera. Vamos virar aqui agora. Gravar esse vídeo aqui para vocês logo de manhã. Show de glória. Tirar pelo menos umas fotos aqui, galera. Vamos virar aqui o meu. Vou passar um pouquinho aqui. Colocar um enrodo. Como é isso? Lindo, 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 lindo. Como é isso no barriga? Aqui é o que será. Não sei o que é esse local. Aqui tem um coreto onde a menina grava vídeo direto. Para colocar nos stories. Esse canarim tomou conta do caramba, galera. Cadê o coreto? Não estou achando o coreto, galerinha. Já estou errado. Tenho que voltar para cá mesmo. Para cá, galera. Tem um coreto aqui, mas eu não achei ele não, galera. Essas quadras aqui. O coreto está na frente, né? Será? Vai agora. Vai agora. Vem lá. Não, não. Vem lá. Vem lá. Vem cá. Vem lá. Vem cá. Tchau. Senhor de glória. 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 Senhor de glória.